N foto e vídeo produções, qualidade no que faz, apresenta N vídeo cobrindo tudo nesta noite no Cujuec 2013 É pra tua glória Senhor, com vocês F3 Quero alcançar teu trono, Deus Com minha adoração Quero entrar em seus atos Com perfeita gratidão Quero ter toda glória Humilhando ao teu pé Pai bondoso, majestoso Sobrenando o todo e todo tu és É pra tua glória que eu nasci Pra te vencer estou aqui Baixo da minha vida um holocausto E me entrego só pra te servir Nada sem direito não exaça Nada sem direito não exaça Como me verei em tua presença Eu peço a vida que eu ainda estou aqui Como a força suspira pela corrente das águas Assim a minha alma suspira por ti Como a força suspira pela corrente das águas Assim a minha alma suspira por ti Mais palmas, louva ao nome do Senhor Mais palmas, louva ao nome do Senhor Mais palmas, louva ao nome do Senhor Como a força suspira pela corrente das águas Assim a minha alma suspira por ti E me entrego só pra te servir Nada sem direito não exaça Como me verei em tua presença É pra mim Que meta-me Me perca-me Eu estou aqui Me perca-me É pra tua glória que eu nasci Pra te vencer estou aqui Baixo da minha vida um holocausto Me entrego só pra te servir Nada sem direito não exaça Como me verei em tua presença É pra mim Eu estou aqui Dão um braço de glória para o Senhor Jesus Cristo Registre seu evento Com uma equipe 100% capacitada Em alta definição de detalhes Em DVD ou Blu-ray Foto, áudio e vídeo em geral Em foto e vídeo Qualidade no que faz 7191131721 91719353